Olá, minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou gravar a minha rotina da manhã com o bebê. E no canal da Samara, ela também vai gravar a rotina dela com a bebê dela. E eu espero que vocês dêem uma passadinha lá pra assistir. Ela é muito legal, o bebê dela, a Aninha, Ana Luíza. É linda, muito gostosa. Ela tem a mesma idade de Javi. Javi é nove dias, dez dias mais velho que ela. Mas eles são da mesma idade, né? E é a coisa mais linda da Aninha. Então passem lá no canal dela pra se inscrever lá, tá bom? Tomemos nosso café, enchemos o bucho. Cadê o buchinho? E olha a roupinha que ele tá, tá linda. Aqui tá a comidinha que ele comeu todinha. Cadê a outra? Não sei. E tem muita bagunça, muita, muita coisa pra me fazer. Lavar a roupa e arrumar a bagunça. O principal é a roupa de Javi, que eu deixei juntar. Porque eu saí sábado e domingo e deixei juntar. Aí mais tempo aqui. Aí eu lavo, vou lavar hoje. Fazer bastante coisa. Praticamente todo dia eu lavo roupa. Só que sábado e domingo eu não lavei. Aí juntou. Mas minha rotina é roupa, roupa, roupa. Todo dia. Javi derrubou a minha bolsa. Mas eu já mostrei recebido. Já dei comidinha a Javi. Já comi. Enganei, né? Tapinha que comi. E agora vamos pra... Olha, gente. Esse é o antes do quarto. O quarto está assim exatamente agora. Já arrumei aqui, né? Mas... Aqui já está prontinho. Aqui é o antes. Com esse pingo de gente. O antes e num passo de mágica o depois. Tcharam! Esse é o depois. Aqui está meus recebidos. Que eu vou gravar um vídeo mostrando meus recebidos. Estou muito feliz, gente. Aqui ficou assim. E esse foi... Como ficou o quarto. Aqui o Beste de Javi está sem kit de Beste. Que é por temporada. Tem vez que eu me abuso. Aí tiro e depois coloco. Aqui está as roupinhas. Que eu preciso gravar o vídeo mostrando. Aí a sala. Está assim. Nome deus. E a cozinha. Deixei aquelas laranjalas. Só deixar na geladeira. Eu não como. Os ovos na geladeira. Estoura. Está no rumo. E estoura. Aí está assim. Já arrumei aqui a casa. Bem correndo mesmo. E aqui fora está... Coloquei as roupas de rave e sabão. E de louça. Só tem essa aqui. Eu só vou lavar depois que almoçar. Mas tem louça ali para me guardar. Aí eu vou ver se o Javi dorme. Eu vou fazer a papinha de Javi também. Tem que fazer comida para ele. Tem que fazer comida para mim também. Olha. Javi está doidinho porque viu os cachorros. Aí ficou assim a casa. Essa é a minha rotina. Uma correria. Arrumando casa. Arrumando casa. Né Javi? É. Javi está aqui. Morrendo de sono. Mas não quer dormir. Né Cidadão? Mas eu vou ver se eu vou fazer dormir agora. Não foi nem dois minutos. Ele dormiu. Sim. Ele está com o lençol rosinha. É os dois lençolzinhos que ele gosta. Está lavando. Que eu botei para lavar. E esse daqui é igualzinho. O que ele gosta é que é fininho. E é fofinho. Ele gosta desses lençol. Ele tem. Outros tem. Mas é grosso. É muito quente. E ele gosta de dormir agarradinho no lençol. Esse daqui é da minha irmã. Quando ela era bebê. Que eu trouxe um dia para cá. Que eu enrolei em dois lençóis. Ele que estava frio. Aí ele gosta desse lençol. Aí está aqui. É besteira. Quando ele crescer. Vai se enrolar com o lençol de mulher mesmo. O Lucas se enrola com o lençol de mulher. Coisa assim de casa é de mulher. Besteira. Ó. Ele só dá cama de mulher né. Mas é um homem. Eu tenho uma pitoca pingadona. Eu sou homem. Mas esse lençolzinho assim. De bebê. É bem fofinho. Bem gostoso. Fininho. Do jeito que ele gosta. Não foi nem um minuto. A criatura dormiu. E estava fazendo escândalo. E também sem vergonha. Aí agora eu vou. Lavar as roupinhas dele. Vou enxaguar as roupinhas. Vou mostrar para vocês. Vou enfregar e enxaguar. Colocar. Aproveitar que está sol. Mas está de chover né. Aí eu vou. Lavar agora. Já lavei. Enxagui as roupas de Javi. Agora está aqui no amaciante. Vou deixar um bom tempo. Para ficar bem cheirosa. E agora. Eu vou fechar aqui. Já acordou meu filho. E mamãe infernada ainda. Javi já acordou. Eu já cortei. Eu já cortei aqui. Cebola e alho. E aqui também cebola e alho. Que é para papa de Javi. E aqui é para fazer arroz. Aí aqui tem chuchu e batata. Para papa de Javi. E eu vou ajeitar ele aqui para ver se eu faço a comida. E o Javi está brincando. E o arroz está no fogo. Fiz na correria. Eu lavei. Descasquei. E ralei aqui. Foi metade de um chuchu. Metade de uma cenoura. Uma beterraba pequena. E uma batata. E eu vou fazer aqui. Vou refogar. O alho e a cebola. Vou colocar dentro. Refogar. Cozinhar. Também vou colocar coentro e pimentão. E frango. Ó. Eu vou colocar frango. Uns duas fatias assim, ó. Aqui dentro. E vou jogar tempero natural só. E cozinhar. Eu estou falando assim na correria. Fazendo na correria. Porque Javi hoje. Javi hoje não está colaborando. Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo. Minha mão está limpa, tá? Mostrando como eu faço a papinha de Javi. Tá bom? E Javi está aqui brincando. Enquanto eu estou fazendo. Ele está com o celular. Brincando com o celular. Por isso que eu não estou gravando. A comida. Vida de manhã é uma correria. Fiz o arroz com Javi no colo. Tem que se virar. Correria total. E a gente aqui está. Já está fervendo. E eu vou. Fechar. Ó. Tem frango. Vai ficar bem bonito. Tudo roxinho. Eu acho que vai cozinhar bem rapidinho. Coentro. Coentro. Pimentão. 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 Vai ficar uma delícia. Até eu quero, Javi. Javi está hoje. Está insuportável. Está em uma... Olha, gente. Já está cozinhadinho. E eu não deixei pegar pressão. Não cozinhei na pressão, não. Nem preciso. Já estava... Cozinhei rapidinho. Ralado. Ficou bem bonito. Eu não coloquei colorau nenhum. Nem nada. Só foi a beterraba que deu cor. E o arroz ainda está aqui. E ó. Eu vou desligar agora. Lavei as roupas. As novas. Eu coloco na sombra. Não pode colocar roupa nova no sol. Porque senão queima as roupas. E essas roupas assim, ó. Azul marinho. Queima muito. Fica feia. Então não é bom colocar no sol. Aí eu coloquei ali, ó. Deu um varal bem grande. Mas não tem muita roupa, não. Tem poucas peças. Está bem cheirosa. Bem... Bem lavadinha. Copacete é muito bom.